Tchê vida ligada E essa vai para o grupo Maratá No estado do Sergipe, terra do vaqueiro Vou vender minha fazenda que o vaqueiro faleceu Da morte dele pra cá, todo gado entristeceu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu É grande a lamentação do galho e do fazendeiro E quando eu vou ao campo eu choro sem ter paradeiro Volto pra casa lembrando do apoio do vaqueiro Volto pra casa lembrando do apoio do vaqueiro Quando ele tava morrendo, pediu pra não haver show Se despediu da fazenda e do cavalo pé de ouro Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Antes de fechar os olhos se despediu do patrão Pedido por caridade beijando o gimbão de cor Deixo a vida de raqueiro com a dor no coração Deixo a vida de raqueiro com a dor no coração Fortalharam o gimbão de corrente beijando o gimbão Todo gado acompanhou berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou berrando atrás do caixão Quando fizeram o enterro foi o maior desespero Pedindo por caridade a filha do fazendeiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Carmelita quando é as duas da madrugada Ela diz papai acorda, eu ouvi uma toada É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro muito triste Solução, dizendo é meu vaqueiro Por ali saiu chamando Na porteira do curral, encontrou gado berrão Na porteira do curral, encontrou gado berrão Carmelita no seu quarto tem o quadro desenhado Com retrato do vaqueiro no seu cavalo arreado Todo vestido de couro, de barba e caixos passar Todo vestido de couro, de barba e caixos passar Tchê, meu jibólico A nova cara das vaquejadas É só rasgando e costurando